As formas de energia estão mudando, e nós na Epinor também. É por isso que além de petróleo e gás, investimos em energias renováveis, apostamos na energia da inovação, na energia de criar valor local, e em diversidade para a energia mais importante, a humana, porque tão importante quanto produzir energia é fazer isso do jeito certo. Energia com E, de Equinor. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos dar início a mais um painel da Conferência Etos, esse painel é um oferecimento da Equinor, sobre gerar oportunidades, atrair e também desenvolver mulheres. Um desafio para a promoção da igualdade de gênero e diversidade no setor de energia. Eu sou Marina Ferro, sou integrante da equipe do Instituto Etos e serei a moderadora aqui do painel. Eu gostaria então de iniciar agradecendo a presença das nossas palestrantes aqui hoje, eu vou fazer uma breve introdução de cada uma, depois eu vou fazer um contexto rápido aqui sobre o nosso painel, sobre os nossos objetivos desse diálogo, e aí eu já faço a palavra para vocês. Então nós temos aqui conosco hoje a Ana Serrano, olá Ana, bem-vinda, ela é vice-presidente de tecnologia do petróleo e exploração da Equinor. A Ana é cidadã espanhola, com mais de 30 anos de experiência na indústria de energia, ela tem sido fundamental para o desenvolvimento da compreensão da Equinor sobre o valor submerso e do conhecimento comercial no Atlântico Sul. De 2014 a 2018, ela esteve focada no crescimento rentável, como vice-presidente da Exploração Brasil, participando de vários projetos mundiais. A partir de 2019, a Ana começou a dirigir atividades de subsolo na Equinor Brasil, relacionada a diversos projetos, como vice-presidente sênior de tecnologia petrolífera na Equinor Brasil, onde hoje lidera todas as atividades de submersão da Equinor. Ela também é membro do Comitê Gestor do Brasil e usa sua experiência global, paixão e orientação externa para inspirar uma equipe e alcançar o potencial de óleo e gás do Brasil e desenvolver a organização local, sempre buscando a próxima grande realização para acessar, explorar, descobrir, entregar barril de petróleo, moldando o portfólio em direção ao baixo carbono. Super legal ter você aqui com a gente hoje, Ana. Temos também conosco a Carla Malafaia, que é comandante OIM na OCEAN. Ela se formou na Escola Técnica Estadual Ferreira Viana, cursou Ciências Náuticas na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, formando-se em 2002. Atuou como oficial de náutica operadora de carga em navio de maiaria mercante, passando para o ramo offshore em 2005. Em 2010, aceitou o desafio de participar do projeto de construção do NORB-9 e passou a integrar sua equipe na Coreia do Sul. Em 2012, foi promovida a imediato e em 2019, assumiu o comando da mesma, tornando-se a primeira comandante OIM brasileira da frota. Muito legal. Por fim, temos a Cristina Pinho, que é diretora executiva do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP. A Cristina trabalhou na Petrobras como executiva na indústria de extração e produção de óleo e gás. Desde novembro de 2019, é diretora executiva do Instituto, do IBP. Também é presidenta do Conselho Consultivo do Instituto Luiz Apinho Sartori, atuando na transformação da sociedade, através do desenvolvimento sustentável. Aplica a mentoria em jovens mulheres e é membra do Comitê de Diversidade do IBP. Então, com esse grande time aqui hoje, a gente inicia o nosso diálogo, que tem como objetivo entender um pouco melhor, como cada organização, empresa que estão representando, tem desenvolvido práticas, medidas eficazes para promoção de equidade de gênero no setor de energia. Lembrando que a gente tem realidades, então, terrestres e atividades marítimas, que acho que nos impõem aí desafios um pouco diferentes também nesse setor. A Carla, inclusive, está falando conosco hoje, estando embarcada. Então, seria interessante também ter uma perspectiva dessas diferenças, né, para a promoção da igualdade de gênero. A ideia é conhecer, então, um pouco como tem sido, inclusive, da trajetória pessoal de vocês, se vocês quiserem compartilhar conosco, como tem sido trabalhar essa temática na direção de uma mudança cultural rumo à equidade de gênero, nessas empresas que, dando um contexto geral, num dado aqui da pesquisa da World Petroleum Council, indica que a presença de mulheres somam cerca de 22% da força de trabalho no setor de energia. E se a gente olhar para a participação de mulheres em cargos de liderança, esse número diminui mais ainda em cargos e áreas como geologia, engenharia e geofísica. Então, é interessante saber, se vocês quiserem compartilhar também das experiências pessoais, mas como que cada empresa tem olhado para esse tema, pensando também na inclusão de gênero e o que a gente deixa para gerações futuras. Com isso, eu chamo, então, para a gente iniciar o nosso diálogo, a Cristina. Cristina, por gentileza, se puder contar para a gente um pouco as percepções, suas percepções sobre esse tema no IBP, como vocês têm trabalhado nessa temática, quais são os grandes gargalos ainda que permanecem. Fica à vontade, se está com a palavra. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com essas mulheres extraordinárias. Muito feliz de conhecer a Carla. Eu sou conselheira da Oceã, então me dá muita alegria de ver essa empresa da qual agora eu faço parte. Sou a única conselheira mulher e que tenha feito, tenha tido essa oportunidade, de ser a primeira mulher comandante de uma sonda de perfuração no Brasil. Parabéns. Muito bom. Bom, pessoal, eu sou engenheira mecânica por formação. Já comecei uma vida difícil, porque eram 90 pessoas e 6 mulheres somente na turma da UFRJ. Mas ali já começam os desafios, os nossos desafios diários, como mulheres, de lidar com um ambiente extremamente masculino, onde todas as oportunidades são criadas e pensadas fisicamente e sociologicamente para os homens. E a gente tem que mostrar que a gente está ali e que nós temos as mesmas ambições masculinas, embora outras necessidades. Então, nós temos que mostrar que nós estamos presentes, que nós temos as mesmas ambições e que nós queremos seguir o mesmo caminho vitorioso de sucesso que tantos homens já seguiram. Então, eu resolvi fazer engenharia mecânica. Em um determinado momento, entrei para Petrobras por concurso e sempre quis seguir a carreira gerencial na empresa. Como toda jovem, no início de carreira, ambiciosa, eu logo percebi que eu precisava ter uma experiência operacional. Então, eu embarquei, eu fui gerente de operações de uma semisubmersível no início. Foi a primeira gerente mulher de uma semisub. Teve antes de mim uma outra mulher que foi gerente de plataformas fixas, a Cristina. Outra Cristina também. E ela, então, abriu o caminho. E vocês sabem que, na maioria das empresas, sejam elas de energia, sejam elas quaisquer que forem, que sejam as mulheres que conseguem ver um modelo de ascensão feminina na empresa, elas podem perceber que essa empresa genuinamente está trabalhando para a diversidade e inclusão. Então, não tem algo que mais motive outras mulheres a ascenderem nas suas carreiras executivas do que elas verem que isso é possível. E elas só veem isso que é possível quando há mulheres lá em cima, no topo também, trabalhando junto com todas as outras pessoas. Então, a Petrobras me deu essa oportunidade. Não vou dizer que foi fácil. Inicialmente, como eu falei, os ambientes não eram femininos. O macacão não era feminino, não tinha banheiro na área, não tinha suíte feminina. Isso tudo foram erros que foram sendo consertados ao longo do tempo, foram corrigidos ao longo do tempo, para que a gente tivesse, então, um ambiente offshore apropriado para as mulheres. E hoje, todas as empresas já se dão conta disso e incentivam, então, essa presença feminina a bordo das unidades. E por que isso é feito? Porque a diversidade de gênero e a diversidade racial, a diversidade de disciplinas, a diversidade regional, ela traz riqueza para a solução dos problemas. Ela traz riqueza para a inovação. Ela traz riqueza para a percepção de riscos. Então, as mulheres trouxeram para esse ambiente a empatia com relação ao trabalho do outro, a empatia com relação ao comportamento do outro. Trouxeram a percepção do risco, com mais força, com mais rigor. Então, isso tudo ajudou, tem ajudado bastante as empresas a performarem melhor. Então, eu não estou falando isso somente pela minha percepção, mas existem inúmeros trabalhos de 10 anos para cá que revelam claramente que empresas que estão no topo quartal da diversidade de gênero e racial, elas performam melhor, elas têm entre 25% a 26%, se for, de gênero no C-Level. Elas têm de 25% a 30% mais chance de performarem melhor do que as outras e se for racial ainda mais, por causa desses outros fatores que eu levantei aqui relacionados ao pensamento não homogêneo que a diversidade traz. Então, para resumir assim nisso da minha fala, Marina, eu queria dizer para você que eu sou uma ativista pela diversidade, porque eu acredito realmente que não só isso é bom para o negócio, como isso é justo e é bom para a sociedade, uma sociedade diversa, uma sociedade que inclui, uma sociedade que trabalha para a inclusão da mulher no mercado de trabalho justo, com acesso à escola, acesso justo à ciência, à tecnologia e o mérito dessa inserção, contribui fortemente para o desenvolvimento econômico do país, contribui para o desenvolvimento social e contribui para o melhor relacionamento entre os seres humanos. Obrigada, Cristina. Realmente é uma honra ter três mulheres que são uma referência enorme nesse setor e na sociedade, né, esses problemas, essas questões de desigualdade de gênero, elas atingem todos os setores, alguns com menos, outros com mais força. O setor de energia é bem forte ainda, as disparidades, né, para a gente ver até o caso da própria Carla, ela é a primeira comandante, ou seja, olha a honra, olha a referência que ela traz, né, então é super importante ouvir de vocês essa trajetória, inclusive do ponto de vista da adequação do espaço do local, né, quer dizer, quando vocês começaram, provavelmente o espaço não era nem adequado, vocês tiveram que lutar por isso e sim, isso é muito justo, né, somos todos ativistas aqui, eu também sou mulher, né, também sou uma liderança do ETSU de outro setor, então acho que estamos todos aqui no mesmo barco, de certa forma, ainda que de setores diferentes. Então, com isso, Carla, eu vou pedir para você comentar um pouco também da sua realidade, das suas experiências, quais obstáculos você já passou, você ainda veio, o que você viu que avançou também com relação à equidade de gênero nas suas atividades. Olá, pessoal, meu nome é Carla Malafaia, é um prazer, né, uma honra, na verdade, participar de uma conferência com pessoas que são referência, né, Eu já conheci a Cristina já de nome por ser uma conselheira aqui da empresa, então é realmente um prazer, uma honra fazer parte dessa conferência e poder ajudar um pouco a quebrar esse tabu e a gente promover a igualdade de gênero tão sonhada por todas nós, né, é, bom, a minha trajetória, na verdade, ela começou em 1998, quando eu fazia a faculdade de química, que também era um universo muito mais masculino, digamos assim, do que feminino, né, na turma eram pouquíssimas meninas, eram pouquíssimas mulheres, a gente dizia, eu fazia faculdade, eu fazia universidade ali na federal, né, no fundão, e o CT ali é física e química, né, e eram poucas as meninas ali, a grandissíssima maioria é masculina, mas nesse ano eu decidi trocar a química pela carreira no mar, e em 1999 eu ingressei na escola de formação de oficiais da Marinha Mercante, na segunda turma que teve o ingresso de mulheres na escola do Rio de Janeiro, na escola de Belém, as mulheres passaram a incorporar o corpo de alunos um ano antes, né, mas na época, na minha turma, nós entramos 40 mulheres, o que representava 40% da turma, e foi, assim, um susto até para a própria Marinha, né, eles não tinham uniforme, eles não estavam preparados para isso, porque a turma anterior a minha, que tinha sido a primeira turma, tinham entrado cinco meninas, né, então eles não esperavam que houvesse o ingresso de tantas mulheres, mulheres, e nós éramos 40% da turma naquele ano, né, na segunda turma, no ano que nós formamos, em 2002, nos formamos 27, numa turma de 86 pessoas, né, ainda um número expressivo para a época, eu escolhi seguir a carreira de náutica, né, você tem uma divisão lá, após o primeiro ano, que é básico, você tem, você faz a escolha entre náutica ou máquinas, então, desde então, a minha vida profissional foi dedicada para o mar, né, eu trabalhei em navio conteneiro, navio químico, e depois eu vim para a área offshore, onde eu trabalhei em algumas empresas de perfuração, em algumas plataformas semi-submersíveis, infelizmente, não era gerenciada pela Cristina, mas trabalhei também em navio de lançamento de linha, e como foi falado anteriormente, em 2010, eu vim aqui trabalhar na Oceano, nesse novo desafio na construção da Norb-9, lá no estaleiro da EU, na Coreia do Sul, né, então, para quem não conhece, falar um pouquinho da carreira da marinha mercante, né, falando, assim, de funções, quando nós nos formamos, a gente sai da escola como segundo oficial de náutica, e aí você acende a primeira oficial de náutica, depois é imediato, e finalmente é comandante, né, no offshore, a gente tem uma particularidade, tem a função de DPO, né, porque a sonda aqui tem posicionamento dinâmico, então, de DPO, depois você vai a sênior DPO, para depois ir a imediato, e então comandante, né, em algumas empresas, como aqui na Oceano, o comandante é também o OIM, que é o Offshore Installation Manager. Na época que eu entrei aqui na Oceano, eu já era sênior DPO, né, já havia sido DPO e sênior em algumas outras empresas, e após algum tempo na empresa, em 2012, eu fui promovida imediato, né, em 2019, eu fui promovida comandante OIM da unidade, chegando, assim, ao tão sonhado cargo, né. Nós ainda somos muito poucas, se falarmos, assim, em porcentagem, né, embora o número seja bastante crescente, eu fico muito feliz em poder influenciar, fazer parte de tudo isso, né, inspirar mulheres para essa vida no mar, mas o número é muito baixo ainda. Então, quando eu comecei, não havia toda essa preocupação que hoje nós temos com a inclusão, com a igualdade de gênero, e eu, particularmente, eu tinha uma preocupação muito grande em como seria a aceitação das mulheres, né, num ambiente que até então era só masculino. Como a Cristina mencionou anteriormente, não havia camarote específico para mulheres, não havia separação, então, eu tinha uma preocupação muito grande com relação a isso, né. Como a formação é militar e é a escola quem faz essa distribuição de embarques, né, quando estamos ainda no período de escola de formação, eu e umas duas amigas, nós saímos batendo de porta em porta nas empresas para conhecer e saber como que seria essa aceitação, né. E, por incrível que pareça, gente, nós chegamos a ter acesso negado a uma das empresas que falou pelo interfone que não tinha interesse nenhum de ter mulher a bordo. Foi, assim, aquele balde de água fria na cabeça, né, você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas vamos lá, vamos seguir em frente, né, força. Eu cheguei a receber a ligação de um comandante, uma vez antes do meu primeiro embarque naquele navio, né, dizendo que eu não poderia embarcar lá porque não havia instalações femininas para que eu fizesse uso. Bom, eu não me fiz muito de rogada, né, e eu fiquei coisa de uns 20 minutos, que naquele momento me pareceu, assim, uma eternidade, mas eu fiquei, acho que uns 20 minutos ali tentando convencer que eu não precisava de nada especial, eu só queria embarcar e mostrar o meu trabalho como qualquer outra pessoa, né, que é o que a gente deseja. Assim, eu já passei por situações de o comandante no primeiro dia do embarque ele me chamar para conversar e dizer olha, eu não quero problema no meu navio, você é a única mulher aqui, viu? Então, são situações onde, né, o machismo, o preconceito ainda imperava e que a gente vem mudando isso com a nossa capacidade, provando que não há diferença entre gênero, não há diferença de capacidade, né, então, graças a isso, as empresas têm enxergado e reconhecido e cada vez mais investido, né, em programas de inclusão, de diversidade. Hoje, por exemplo, aqui na Oceã, nós temos um programa forte voltado para a diversidade, onde nós temos grupos de equidade de gênero, pessoas com deficiência, raça, LGBTQIA+, classe social, então, tem vários programas voltados para isso, porque as empresas estão enxergando que o que você precisa é mostrar a sua capacidade profissional, mas para isso você precisa ter um espaço. Então, eu acho que, graças a Deus, a nossa luta, né, hoje a gente consegue aí ter espaço, não só de ingresso, né, porque entrar é fácil, mas também acender, provar que a capacidade não tem nada a ver com gênero. Hoje, aqui, no NORB9, a sonda onde eu trabalho, somos a sonda da Oceã com o maior número de mulheres da frota, um total de 14 mulheres, sendo 8% da frota, né, então, um número pequeno, mas já expressivo, se comparado com o resto da frota, sendo a que tem o maior número de mulheres da frota. Então, assim, com tudo isso, com todas as chances, com todas as oportunidades de mostrar o meu trabalho, eu me sinto quase que com dever promover mesmo a igualdade de gênero, a diversidade, principalmente a bordo, e com iniciativas eu procuro participar, como a Cristina falou, eu também sou ativista, todas as palestras, todas as oportunidades que eu tenho de participar e de ajudar e de colaborar e de combater, eu acho que a gente tem mais é que dar a cara tapa e participar, porque, como eu disse anteriormente, capacitação, capacidade profissional, nada tem a ver com gênero, então, nós temos sim que promover a diversidade. Muito obrigada, Carla, por compartilhar com a gente essa trajetória, super importante, imagina quantas portas você não abriu, né, ao ter todo esse movimento, esse esforço de resiliência, de resistência, então, eu sou muito grata, inclusive, por isso também, e com isso, eu queria aproveitar também e chamar a Ana para compartilhar com a gente um pouco a experiência do ponto de vista da Equinor, mas também da sua trajetória, que são 30 anos já de experiência no setor, então, acho que tem bastante história para compartilhar com a gente, e também entender um pouco melhor como que a Equinor tem trabalhado estratégias de desenvolver oportunidades de inclusão, de equidade, de gênero, de raça, enfim, o que você quiser compartilhar com a gente nessa direção será bem-vindo, Ana, com você. Oi, queridas, muito prazer estar aqui, muito obrigada por ter sido invitada, Estou emocionada pelos testemunhos de Carla e Cristina, a verdade é que depois de ouvir elas parece que a minha vida foi muito fácil, mas vamos lá, eu sou de forma sangueóloga e agora, como já Marina falou, eu sou vice-presidenta e membro do Comitê esse cultivo da Equinor, estou encarregada de todo o subsurface, que bom que um geólogo ao final este encarregado de todo, e eu quisera começar com essa ideia e também usando alguma experiência da minha parte da minha vida, qual é a visão de Equinor sobre os ganhos de ter um mercado com mais igualdade de gênero. Então, a primeira coisa que eu falaria isto mais a minha reflexão é que a igualdade de gênero melhora a transmissão do conhecimento e da informação, porque as mulheres sempre ensinan o que aprendem, as mulheres são multiplicadoras e, em geral, têm sido educadas para apoiar ao próximo e têm sido educadas na generosidade. Eu falaria que quantas vezes a pessoa mais admirada por qualquer um é a máe e por que isso? Porque sempre foi um referente de generosidade inquestionável, de comunicação, do conhecimento e, para mim, essa transmissão do conhecimento é a base da colaboração, que é a parte mais importante do sucesso hoje das companhias modernas. Não precisamos agressividade, precisamos mais falar, mais escutar, favorecer a concordia, o bem comum e não tanto o bem individual e as estrelas que vocês conhecem. Então, seria isso. Primeiro, a transmissão do conhecimento que acredito que melhora muito com as mulheres. A segunda coisa é econômica. As mulheres, em geral, adicionam mais ao GDP, a igualdade de gênero é fundamental para a evolução da economia. Isso está estudado em inúmeros estudos. E terceiro, eu acho que justicia social, porque ainda os elas têm salários mais baixos e trabalham mais dentro e fora de casa e todos temos que reconhecer que ainda existe um grandíssimo gap entre a maternidade e o salário. Então, você me perguntou quais seriam as iniciativas em andamento para equilibrar o cenário. A Cuinor é um exemplo de muitas coisas, mas temos que reconhecer que ainda temos um porcentagem muito menor de mulheres na companhia. E isso é particularmente desafiador em relação com as funções operacionais e por isso fiquei tan apasionada por o testimonio de Carla. Assim que precisamos melhorar e por isso temos que trabalhar eficientemente para obtener a paridade de menino. Então, a primeira coisa é como aumentamos a liderança, as mulheres na liderança. E nós somos partidários de ter regulamentos internos que sejam mesuráveis, além de ter um envolvimento da própria liderança. Nós temos um forte compromisso no comité executivo, corporativo, e para isso implementamos um KPI que torna cada líder responsável pelo progresso. E esta é a sábado do sucesso. De fato, no comité executivo, corporativo, temos 50% de mulheres. Este porcentaje, no caso de Brasil, é menor, temos 36% feminino, porém que incluímos profissionais de diferentes países e edades, o que dá uma boa diversidade e temos um porcentual maior, mais ou menos, que a meia do Brasil, que 24, aço, no menacuino, temos 34, que não está mal, tendo em conta que a empresa tem em total um 30% de mulheres. Então, o debate aqui é como conseguimos mais mulheres? Como tornamos a nossa empresa mais atrayente para as mulheres? Então, a única coisa que pensamos que funciona é con direitos e beneficios iguais. E para iso, uma coisa que está tendo muito sucesso é o que a gente chama Licencia Parental Global, que lançamos en 2018, que permite ter 16 semanas de licencia remunerada para todos os funcionários, seja mulheres e homens em todos os países que operamos. E essa é uma das políticas de igualdade de gênero desenvolvidas pela cuina que possibilita realmente que as mulheres e homens tenham o mesmo período de afastamento e proporcionem oportunidades iguais. Voltando um pouco a minha vida, quando eu comecei o meu primeiro emprego, o meu chefe me falou você boa porque não está casada. Então, eu calé a boca durante dois anos, não falei que estava casada, eu estava indo ao campo e falando para ele que, claro, claro, eu não estou casada, e eu sempre trabalhei, sempre acordei e antes, não lembro nunca que acordara depois das seis da manhã, todos os dias da minha vida trabalhei muito mais que os meus companheiros homens, claro que sim. E teve três filhas, mas tenho que dizer que se eu pude conciliar o meu trabalho foi porque o meu marido sacrificou a sua carreira pela minha. Então, porque o apoio dele teria sido imposível estar onde eu estou agora. Então, estas medidas que estamos implementando igualitárias no PINOR como a licencia parental global muda todo porque permite conciliar e se desenvolver profesionalmente dun jeito igualitário sem ter que escoller a carreira entre uno e outro. Então, não abrir mano da paternidade ou da maternidade, isso é mais importante. Enfim, e agora para terminar, eu gostaria um pouco de falar dos diferenciais nos processos de recrutamento e seleção que a gente tem. Na PINOR, como já falei, conseguimos um KPI corporativo de diversidade e inclusão composta de duas partes, índice de diversidade de equipe e índice de inclusão. E o objetivo dele é tornar tangível a visão da companhia e ter todas as equipes inclusivas para 2025. En particular, temos a meta global de 50%, 50% mulheres homens e nacionalidade. Neste caso, é nacionalidade norueguesa, mas também seria podemos começar a pensar nacionalidades brasileiras norueguesas e com 30, 30, 30. Sempre son avances. Outro objetivo importantísimo que acompanha a tema é atrair diferentes etnias. No Brasil, 56% da população se declara negra e, infelizmente, na Cuenor Brasil só temos um 5%. Então, estamos perdendo as ideias a visão de um 50% da sociedade brasileira. Estamos perdendo isso. Então, não basta com ser racista, você tem que ser activista, você tem que lutar para acabar com o racismo. Alguma outra medida interessante que temos é, por exemplo, eliminar a exigência do conhecimento da língua inglesa para os programas de estariado em geral. Então, temos vagas acessíveis a um grupo mais diverso de candidatos que permite ter esse acesso. Depois, temos também um programa de aprendiz que tem ambição de maior diversidade, mas também proporcionar oportunidades a trabalho comunidades locais que nunca terão acesso à universidade e acesso a pensar que eles poden ser parte de uma gran corporação como e, claro, programas antigos como atraer pessoas com deficiencias. Fazemos uma coisa muito interessante que se fala recrutamento cego para evitar o preconceito inconsciente. não sabemos se são homens, mulheres, brancos, pretos, novos, velhos, muito interessante mas complexo, tenho que falar, temos todos que aprender aí. E eu falaria que, ao final, o que precisamos é liderança, liderança para detectar talentos dentro e fora da companhia e não só para ser líderes, porque todos os trabalhos são importantes. Você pode querer ser presidente do governo, presidente da companhia ou pesquisador ou qualquer coisa, mas o interessante é pousar as pessoas para tomar desafios quando eles acham que não estão prontos, que não estão preparados, que não são good enough para dar. Então, é a liderança que tem que trabalhar forte para isso. E também, eu também sou ativista como a Cristina e a Carla, então não basta com as iniciativas das companhias. Os países têm que ter políticas de educação que favoreçam a igualdade de gênero, que favoreçam ter mais mulheres estudando carreiras típicamente masculinas. afinal de contas, as famílias, escolas, são instituições que direcionam as meninas e o resto da sociedade onde eles devem ir no futuro. E, portanto, o problema é muito mais complexo, não? Tem que ter uma mudança cultural na sociedade e nós, as companhias, temos um trabalho que fazer aí, temos que ajudar aí, temos avançado, não falta por avançar, temos que consolidar, temos que ficar muito atentos porque agora, mais que nunca, o caminho da igualdade e da diversidade não pode voltar atrás e nós vimos muitos setbacks na pandemia que são alarmantes e temos que tomar conta disso. Então, isso, mais ou menos, é o que eu queria comunicar. Muito obrigada, Ana, por compartilhar. Eu acho que você traz elementos super importantes do que uma empresa pode fazer para atingir a diversidade de gênero, ou seja, você colocou questões como a liberança engajada, isso é um ponto-chave para qualquer empresa iniciar um trabalho com relação a isso, ter políticas desde o recrutamento que já olhem para isso também, trazer benefícios de forma igual, tudo isso torna mais atraente e gera, sim, de fato, uma mudança cultural, não só na empresa, mas isso acaba indo para a sociedade de toda forma. Vocês três têm sido aqui ao longo desse painel uma referência para mim, então eu vou sugerir também a gente fazer mais uma rodada de conversa, se possível, eu também sou ativista e eu quero conhecer mais do que vocês estão fazendo. Então, eu vou voltar para a Cristina, pedir para cada uma fazer uma fala já trazendo considerações finais também, mas começando a focar algumas perguntas para cada uma diante do que vocês falaram, então, Cristina, se você puder compartilhar um pouco sobre como você vê as movimentações das empresas no setor de óleo e gás, você representa o IBP também, como que elas têm se movimentado nessa mudança cultural, como que elas estão incluindo questões de diversidade e equidade de gênero, de raça, ou se ainda há obstáculos para isso e já trazer um pouco suas considerações finais. Obrigada. Obrigada. Deixa eu te falar, a pandemia, ela trouxe, sim, ela escancarou para todos nós uma tristeza, assim, um gap absurdo social no país, no mundo, mas especialmente, vamos falar de Brasil. e aí, por isso, uma agenda que já vinha caminhando com alguma velocidade acelerou muito mais porque as empresas viram o quanto que essa, esse momento pandêmico trouxe de ameaça para os seus negócios. E a agenda, então, ESG, a tal Environmental Social and Governance, tomou uma atenção, passou a ter uma atenção grande desses executivos e executivas das indústrias, inclusive do segmento de óleo e gás. Nesse, nessa siglazinha, temos aí o S, o social, que abraça a diversidade, entre uma das coisas. Então, é você realmente fazer com que o ambiente onde você atua, você vai colocar uma semente de sustentabilidade naquela sociedade onde você atua, mas também você vai trazer a diversidade, a inclusão para dentro da sua empresa, porque dessa forma você vai estar também contribuindo, não só para o negócio, como também para a sociedade que clama pela redução desse gap social e econômico. Diante disso, a indústria, então, chamando a atenção, a indústria de óleo e gás, não diferente das outras, também começou a trabalhar fortemente para entender melhor como atuar na inclusão do diverso, né, de gênero racial dentro das suas empresas. Então, eu vejo esse movimento assim, bem claro e o Instituto Brasil do Petróleo tem ajudado bastante. Então, a gente começou em 2018 com um programa, através da nossa Comissão de Diversidade de Gênero, um programa de mentoria feminina para jovens mulheres ascenderem mais rapidamente as suas carreiras dentro das empresas associadas do IBP. Então, fizemos o nosso primeiro grupo com 22 jovens mulheres que foram mentoradas por executivas mais experientes do setor. Então, as empresas entravam com uma mentora e uma mentorada, mas elas não eram, mas, através de um trabalho muito interessante de uma ferramenta, você escolhia os pades, não podia ser o par, não podia ser da mesma empresa, justamente para você trazer essa troca de informações sobre o ambiente das várias empresas, que cada ambiente é totalmente diferente e a gente sabe disso. Bom, esse ano nós fizemos, nós demos um passo a mais, né? Esse ano nós convidamos homens mentores. Por quê? Porque não tem jeito. Eles têm que ter a sensibilidade para os problemas que ocorrem com as mulheres, os obstáculos, os sabotadores do comportamento delas, que já foi, que faz parte de todo um ambiente machista no qual nós fomos criadas. Então, nós temos sabotadores comportamentais e os homens têm que entender isso. E eles, sendo mentores, eles estão tendo essa oportunidade de perceberem e ajudarem e, ao mesmo tempo, levarem essa percepção como executivos que são para dentro de suas empresas para promover um ambiente melhor. Então, eu acho que a gente deu um passo espetacular. Esse é um trabalho que é suportado por uma consultoria que é parceira nossa, que é a Lihette Harrison. Não é, assim, uma coisa livre, não. A gente tem alguns regramentos, mas as mentorias elas ocorrem em reuniões com a mentora e o mentorado e a gente se reúne de vez em quando para ouvir as experiências de todos e tem sido muito bem recebido. Então, respondendo a você, eu acho que nós estamos no caminho certo, embora precisemos acelerar, senão é muito lenta esse crescimento que nós estamos percebendo de mulheres no setor de energia, de mulheres nos conselhos e no Cileron. Obrigada, Cristina. De fato, a mudança é lenta e a gente está aqui justamente para tentar acelerar essas mudanças, atingir essa equidade o quanto antes. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu vou passar para a Carla, então. Carla, vou pedir para você fazer suas considerações finais e você também é uma pessoa super inspiradora, então vou te deixar a pergunta de como que a gente faz para trazer mais pessoas que ocupem o seu cargo, trajetórias como a sua. Você vê espaço para isso acontecer? Como que você está enxergando isso? na atualidade. Olha, Mariana, eu acho que o caminho hoje está bem aberto, sabe? Eu acho que a gente está muito bem encaminhada, eu acho que a gente tem tido apoio das empresas, é perfeito? Não, obviamente que não é, precisa sim de muito investimento, precisa sim de muito programa, precisa sim que as pessoas enxerguem os seus pontos de falha, eu acho que isso é o interessante, que as empresas estão conseguindo enxergar isso, que elas precisam melhorar e que elas precisam promover a diversidade, porque elas entenderam, elas conseguiram entender que o ambiente não estava igual, mas hoje eu conheço diversas pessoas que estão em ponto, inclusive aqui na empresa, o navio onde eu trabalho, a gerente aqui da sonda também é uma mulher, a Clarice, a minha gerente, a Clarice Rodrigues, também uma mulher, então eu acho que nós estamos muito bem encaminhadas, mas a gente precisa sim de muita divulgação, eu vou citar um exemplo, eu tenho várias amigas que hoje em dia não eram minhas amigas na época de EFOM, na época de escola, e quando nós nos conhecemos e fizemos amizade, elas falam assim, gente, mas eu nunca ouvi falar isso antes, o que é isso? O que é marinha mercante? De onde que você descobriu esse negócio? e então não tem não tem muita divulgação, como que você descobre quando você vai fazer um pré-militar, você não vai nem o pré-vestibular, ninguém fala nisso, quando eu fiz cursinho, ninguém falava em EFOM, eu fui para o FRJ, eu nem sabia que isso aqui existia, então o pessoal quando foi fazer, quando ia fazer pré-militar, aí começou a descobrir que EFOM existia, então, e nos dias de hoje, eu vejo que muita gente ainda não conhece, não conhece a carreira, não sabe a diferença entre a marinha mercante e a marinha de guerra, a marinha do Brasil, não sabe como é a carreira, então eu acho que a gente precisa sim muito ainda divulgar a carreira no mar e precisa sim, eu inclusive tive uma excelente oportunidade na época onde eu estava fazendo o curso de aperfeiçoamento para o curso que nós fazemos para a Capitão de Cabotagem, eles me chamaram para dar uma palestra somente para o corpo feminino, para que elas se sentissem à vontade de perguntar o que elas bem entendessem, sem julgamentos, digamos assim, então você vê que existem muitas dúvidas que ainda nos dias de hoje elas têm os mesmos medos que eu tinha em 1999, será que você aceita como o espaço vai ser a bordo, como vai ser a aceitação, então eu acho que a gente precisa sim de muita divulgação, de muita distribuição, mas eu acho que as empresas começaram a enxergar isso, e eu acho interessante o que a Cristina falou, que tem acontecido no IBP, hoje aconteceu algo muito similar aqui na Oceana, porque o programa de diversidade daqui ele começou, ele iniciou, começou a engatinhar em 2016, mas esse ano começou justamente o programa de mentoria, para que esses mentores são justamente da alta liderança da empresa, para que você consiga aproximar isso, para que você consiga, então eu acho que a gente está indo pelo caminho certo, e eu acho que tem tudo para dar certo, para ser um sucesso daqui para frente, e para que as pessoas consigam realmente de fato entender que gênero nada tem a ver com capacidade profissional. Perfeito, Carla, acho que essa frase resume bem, gênero não tem nada a ver com capacidade profissional, isso diz bastante coisa sobre a nossa luta. Com isso, vou passar para a Ana, para as palavras finais também, Ana, se você quiser compartilhar com a gente um pouco, como que você vê os resultados desses programas todos que a Equinor tem na prática, como que ela gerou uma mudança cultural, enfim, agregando valor à sociedade, também ao desenvolvimento econômico, da própria empresa, e trazer suas considerações finais, por favor. Muito obrigada. Eu concordo com muitas coisas que já foram faladas as companhias e a Equinor que estou falando no Medela. Estamos acreditando que ter uma cultura aberta, inclusive, com muitas, com múltiplas experiências, visões, onde todas suas vozes são ouvidas e respeitadas, porque imaginaros, por exemplo, os homossexuais, têm sido realmente desrespeitados continuamente, essa é a chave para que as equipes possam tomar as melhores decisões e que ou que uma companhia ao final precisa as melhores decisões. Então, é claríssimo que precisamos isso. É frecuente interpretar as mulheres ou os jovens como agresivos ou intensos quando eles são muito apasionados. Aconteceu comigo muitas vezes. Pelo contrário, quando os homens são apasionados e interpretados como ambiciosos, como coisa boa, mas tudo isso, todos esses preconceitos, todo esse jeito sumem, sumem, sumem quando tem diversidade de gênero, quando tem pessoas de outra raza, de idade, de nacionalidade, de orientação sexual, além de diferentes experiências profissionais, tudo isso sumem. Então, por isso, se ganham muitas coisas. É muito interessante refletir sobre as universidades. Como sempre, a gente usa as mesmas universidades para captar as mesmas pessoas que ten acesso a essas universidades. Então, aí, como as companhias podemos procurar outro tipo de pessoas e não são mulheres para entrar, por exemplo, que estén atraídas por embarcarse ou por profesões que são muito masculinas, mas, em todo tipo de coisas, como podemos atrair outras pessoas, não? porque porque a força do trabalho de uma companhia tem que refletir a diversidade dos negócios dessa companhia, os parceiros, os países onde está presente e eu diria também que a sociedade e a evolução da sociedade, onde vamos ficar, que vamos a ser? Então, as companhias têm que se adaptar para o futuro, não? A diversidade favorece os skills, na minha opinião, mais soft, como a colaboração e a integridade e a rede de contatos, não? Então, gera mais espação, mais energia, porque inclui pessoas que são mais resilientes e estão mais acostumadas a reinventar. Eu vou colocar para terminar a minha experiência, não? Eu tenho sempre ideias fora da casa, de realizar coisas que, a priori, eram impossíveis, mas só quando trabalhei com pessoas melhores que eu nos processos, consegui fazer possível ou impossível, porque eles me ajudaram. Então, por isso, como latina, eu me adaptei muito bem aos nórdicos, porque nos complementamos, era mais creativa, mas precisava estruturar melhor a execução da mais ideias. Então, a diversidade é win-win, não? E eu não queria terminar sem falar do grande dilema que temos, que como empresa de energia, como todas as empresas de energia, estamos focados na rentabilidade, mas também com fornecer energia com baixas emisões. então, temos que mudar, temos que expandir os negocios, as energias renováveis para gerar essa energia e para isso temos que ter pessoas novas, mais digitais, mais low carbon, mais innovadoras. Eu sempre falo, tem um millennial perto, um menino de 25 anos, porque você vai aprender e depois você me sabe. Não é fácil, mas as companhias têm que ser mais diversas para ser mais resilientes e para estar preparados quando o futuro energético seja sem fósseis e muito mais digital. Então, toma decisões, melhora a toma de decisões claríssimamente e também gera mais coragem para tomar os riscos. Para mim, a diversidade se resume nisso. Muito obrigada. Ana, obrigada. Acho que, de fato, é um bom resumo essa sua frase, diversidade gera esse ganha-ganha em várias frentes, em inovação, em ganhos, em troca de conhecimento e assim por diante. Por uma questão de tempo, a gente vai encerrar o painel, mas eu gostaria de agradecer imensamente, foi uma honra para mim ter vocês três aqui, grandes referências, mulheres líderes, com certeza inspiraram todos os públicos que estão nos assistindo e que fizeram o caminho para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, gostaria de agradecer imensamente, também saio aqui apaixonada pelas trajetórias individuais de cada uma, agradecendo ao público que nos assiste e se vocês gostaram, deixe um comentário, um like, o nosso conteúdo está disponível na playlist do canal do Instituto Etos, Inscrito Conferência Etos 2021, então podem entrar e olhar todo o conteúdo que está por lá. Muito obrigada, pessoal, boa noite, agradeço novamente a presença de todas. Um grande abraço. As formas de energia estão mudando, e nós na Epinor também. É por isso que, além de petróleo e gás, investimos em energias renováveis, apostamos na energia da inovação, na energia de criar valor local e em diversidade para a energia mais importante, a humana. Porque tão importante quanto produzir energia é fazer isso do jeito certo. Energia com E G Equinor. G Equinor. G Equinor. G Equinor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.